Alô galera, aqui quem vos fala sou eu mesmo, MC Playboy Eu quero convocar geral pra dia 12 Estar juntamente comigo e com toda a galera Curtindo o baile da antiga aqui na Vila Olímpica Do Complexo do Alemão, valeu? Não sou poeta, nem grande compositor Represento o complexo e a penha por amor Amor antigo, reliquiado o coração Favela da penha e do complexo do alemão Criado na favela, desde pequenininho Eu agradeço a Deus que ilumina o meu caminho Porque eu sou do gueto, eu sou favela Se for pra falar de antiga Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os funkeiros, falo das favelas e muito mais Eu MC Playboy na voz, tamo junto Alô rapaziada, vamos respeitar a diretoria Da antiga do Complexo do Alemão, valeu? Tamo junto hoje